Então atualizem-se tecnologicamente, tentem manter-se atualizados, tentem manter-se na crista da onda, tentem pelo menos entender a evolução da tecnologia. Não se deixem cristalizar naquela ideia de com a minha idade já não vou aprender isso, ou já não estou disponível, ou já não quero, com a minha experiência eu já não preciso. Não, nós precisamos sempre de entender a tecnologia, ela muda cada vez mais rápido. Mesmo que eu não seja o maior especialista, mas eu tenho que entender, eu tenho que perceber a tecnologia, tenho que perceber o que ela pode fazer por mim, tenho que perceber como é que a minha equipa está a utilizá-la. Então mantenham-se atualizados tecnologicamente, saibam usar a tecnologia.